A França entrou na lista de países europeus que sancionam os clientes de prostitutas com a adoção definitiva de uma lei que prevê multas de 1.500 a 3.750 euros. Para além das coimas aplicadas, o texto prevê a imposição de estágios de sensibilização às condições dos profissionais do sexo. Numa mobilização a favor da abolição total da prostituição, uma manifestante defende que as prostitutas deixaram de ser vistas como criminosas. Quando sofrerem abusos, podem apresentar queixa à polícia, o que antes não ousavam fazer. A relação de poder com os clientes será invertida e estarão numa posição de força, já que são eles que estão a fazer algo ilegal. Mas a nova lei, aprovada no Parlamento francês, está longe de fazer a unanimidade. Noutra manifestação, também em Paris, uma ativista de uma associação de antigas trabalhadoras do sexo afirma que se os clientes forem penalizados, terão medo e as mulheres terão de esconder-se para praticar o ofício que é legal no país. E no papel daquele que poderá ter problemas legais, o cliente poderá ver-se motivado a impor ainda mais as suas vontades, incluindo o sexo desprotegido. A lei prevê ainda uma autorização de residência de seis meses para as estrangeiras em situação irregular que adiram a um percurso de saída da prostituição com medidas de acompanhamento social.